E aí galera, fala aqui, hoje estou gravando um vídeo de Bleach Breast, sim, eu nunca trouxe aqui no canal, realmente, porque eu acho que seria um conteúdo bem legal para alguns fãs de Bleach, talvez, E também, se vocês não conhecerem Bleach, eu não recomendo assistir muito, esse anime é muito bom, eu também acho que vocês devem jogar esse jogo, ele é muito viciante, por exemplo, já veem que eu tenho 3, 6 estrelas aqui, Os todos do meu time, eu tenho esse Ichigo Fubringer Bankai, a Rukia Capitã, o Ichigo Adulto, eu estou até que bem upados, é porque, eu vou até contar, eu peguei esse Ichigo Fubringer Bankai, de nível 200, Foi na seleção, de personagens, do começo desse ano, e aí eu consegui ele, o Ichigo e a Rukia, tinha surgido também, no começo, um mês depois, É, tem surgido, o banner do Ichigo, e da Rukia, deles adultos, aqui, como vocês podem ver, Eu achei que eu não ia pegar 5 estrelas ou alguma coisa, vocês acho que nem vão acreditar, vocês vão falar que é mentira isso que eu acabei de fazer, que eu fiz, e eu dei, eu só girei uma vez, Eu dei um Summon aqui, no banner, bem que nem tá mais, porque, né, e assim, eu dei um Summon só, e veio, O Ichigo, a Rukia, os dois, no mesmo Summon, eu vou até colocar a foto aí na tela, o Ichigo, a Rukia, veio um outro 3 estrelas, e ainda veio alguns 4 estrelas também, que eu não, nem tinha, Isso foi muita sorte mesmo, isso foi muito, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei, e aqui, eu ganhei eles 5 estrelas, né, Agora que eu tô upando eles, e eles tão até fortes, assim, porque, né, Aqui eu vou mostrar pra vocês, esses daqui são todos os meus personagens, eu tenho, eu tinha mais, só que alguns 5 estrelas eu dei de XP para outros, Eu tenho, eu tenho 5 estrelas, que a gente começa com eles, e esses daqui foram 5 estrelas que eu peguei, É, realmente, eu peguei, e muito recentemente mesmo, saiu o Beach Boys Souls para o Playstation, Eu talvez até vou criar uma conta, e trazer pra vocês essa outra conta, Aqui eu queria mostrar, eu já peguei com o ticket de 5 estrelas, vamos dar um summon, ver o que vem, Vou mostrar também um pouco da gameplay do jogo, ela é muito interessante, aqui, vamos lá, dar um summon, Vamos ver qual 5 estrelas, esse daqui é um ticket de 5 estrelas garantido, então vamos ver, Ah, tá bom, quando brilha assim, as 5 estrelas, Ah, é, é, Ah, o que empate, é, mas não vai equipar no time, Tudo bem, um personagem, ok, Vocês já estão até sabendo aí, como é que funciona, coisa assim, Nossa, eu também um pouco da gameplay do jogo, bem legal, Então, eu tô avançado nela, eu tô, já no modo, eu tô aqui, eu já liberei todos os 13 mapas, Eu tô fazendo do último ao, primeiro, aqui, do modo difícil, porque assim, fica mais fácil pra mim, Porque eu acho que fica mais difícil, fica mais legal, Então, aqui eu vou mostrar, vou mostrar também os poderzinhos, cada fase aqui, Fazer umas 3 gameplays aqui, pra mostrar pra vocês, Cada habilidade dos personagens, acho muito incrível eles, A Rook, ela é ótima, o Itigo também, Muito bom, Ainda bem que eu tenho esse time, eu tenho até outra conta, Também, que tem o Itigo Dangai, o Green Joe de Halloween, E tem o, o Ishida, Aqui, modo história, Eu começo a testar no Itigo Full Bringer Bankai, Esse é o combo dele, Por que isso, eu já vou ser congelado? Epa! Aqui, aí já, A primeira habilidade do Itigo é essa daqui, Segunda, Eu acho muito legal, Essa daqui, É a terceira, Tá bom, E agora eu vou mostrar a Rook, Quando eu aperto aqui, Ela meio que transforma a Bankai dela, Ela fica meio que despertada, Essa foi a segunda habilidade, Essa terceira, Essa daqui é a primeira, Ela é muito forte, O Itigo Aduk é essa daqui, É muito legal, O Itigo Aduk é muito forte, Ele é rápido demais, É muito importante jogar com esses personagens, Só testar o especial do Beijo aqui, Que é fã, Porque esse não, É muito difícil, Bom, Mais vida, O Kill especial do Itigo Aduk, O Itigo Aduk não, O Kugling Bankai, Bem legal, O Itigo Aduk, Esse simbolozinho de fantasma, Significa que as vezes, Ele pode dar Hit Kill, Especial da Rook, Infelizmente não vai dar para testar, Nessa fase, Vamos testar ela em outra, Se quiser, Encontrar mais, Podem avisar, Nos comentários, Deixar um jogo, Muito incrível mesmo, Comecei a jogar no passado, Bem avançado, Nessa conta, Eu tinha uma outra conta, Que eu perdi, Que eu tinha até o Itigo 6 estrelas, O Itigo Queen, Seria um dos Itigos mais fortes do jogo, Mas acho que o mais forte, É o Itigo Aduk aqui mesmo, Por isso eu estou upando muito ele, Uhum, Vamos lá, Transforma aqui na Rook, Já vai combando os bichinhos, Troca pro Itigo Aduk, Uhum, Os seus bichinhos estão muito fortes, Eles estão no nível 74, Depois eu posso trazer até mais, Uns vídeos de, Como funcionam os atributos, Dos personagens, Uhum, Deupando eles, Aí falta mais um ali atrás, Aí já faltam uns Rollos, Esse Rollo gigante, Ele é muito resistente, Forte mesmo, Outro Rollo aqui, Os Rollo atira, Projéteis de gelo, Ou deixa eu falar, Aqui eu vou testar o especial da Rook, Acho muito, Como vocês podem ver, É muito legal, Vou ver se até o Itigo, Ele dá Hit Kill, Aquele especial dele, Quando dá Hit Kill, Significa que, Ah, não deu, Com o especial que ele usa, Como vocês podem ver, Não matou, Mas o Hit Kill, Ele poderia matar, Mas não é sempre que acontece, Senão ele seria realmente, Muito apenão, É por causa desses atributos, A velocidade dele, A força e o alcance dos ataques, Que faz ele, Muito bom desse jeito, Enfim, Esse foi um vídeo, Bem curto, Só para entrar, Ou de ouvir, Assim, O meu meio é legal, E é isso, Estou encerrando o vídeo, Por aqui, E, Tchau, Tchau,